Música Os mais fracos não conseguem entender Não ser além da compreensão Saibam que eu sou capaz de superar o poder De um deus da destruição Eles têm medo porque eu sou um monstro com uma força Só de olhar em dentro dos meus olhos já sabem que eu sou normal No final você vai se arrepender, de querer ver todo o meu poder Pode usar seu poder máximo, é uma buiça já que vai vencer Força absoluta, a verdadeira justiça Uma grande luta, pode custar nossas vidas Só de olhar façam vermes fugirem, eu falei todos vocês existirem Um mortal que é mais forte que uma divindade, meu nome é Jiren O universo 11 vai ganhar esse torneio Nenhum de vocês é páreo para me enfrentar Ouvi dizer que vocês eram os mais fortes guerreiros Mas ao me conhecerem vão se aterrorizar Criatura patética, nem perca o seu tempo tentando me atacar No caso contrário, saiba que eu não vou hesitar se precisa matar Quando eu levo meu kit, tanta energia Se fosse tudo em volta a queimar Pouco seus golpes são tão fracos Só com olhar em dentro do caminho, irmão Sequência de golpes em apenas um segundo Sou tão rápido que ninguém consegue me ver Diante da minha força suprema No final você é um inseto, seus socos vão absorver Sem precisar me mexer Sou mais forte que você Vou vencer o torneio do poder Mas acho que qualquer um eu sou Jiren Ao me ver, desiste e peca a sua esperança Pouco pode aumentar Vinte vezes O Kaioken Quem? Só com a força da minha mente eu repeli sua gayquita Eles tem medo porque eu sou um monstro com uma força Seis igual Só de olhar em dentro dos meus olhos Deus sabe que eu não sou normal No final você vai se arrepender De querer ver todo o meu poder Ou de mudar seu poder maximal É uma burrissa já que vai vencer Força absoluta Verdadeira justiça Uma grande luta Pode custar nossas vidas Só de olhar para os verme fugirem Eu falei todos vocês existirem Um mortal que é mais forte que uma divindade Meu nome é Chile Os mais fracos não conseguem entender Não será além da compreensão Saibam que eu sou capaz de superar o poder De um deus da destruição Verdita você não vai me derrotar Antes que morra é melhor desistir Se sintomado apenas pelo fato De ter a chance de lutar contra mim Agora eu vou te ensinar uma lição Não é assim que não vai cumprir Nem o seu deus da destruição E a capacidade de me destruir Fé insolente você é um fracasso Sua persistência me faz da risada Sou tão poderoso lutando com Rick Eu provei que nem o tempo me fala Essa confiança é uma grande bombagem Eu não tenho nenhum tipo de amizade Um poder oculto alcançando o combate Aumentei minha força e minha velocidade Derrotei frio na forma adorada Deus mais forte do universo Coupes e pancadas, montanhas quebradas A destruição de Eugene passou Lutei de igual pra igual Goku Na forma do instinto superior E a nossa luta só vai acabar Quando eu dizer que ela acabou Yeah, 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 oh, oh Yeah, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, yeah Sete minutos Sinto em escasso nos medos Força absoluta As verdadeiras justiças Uma grande luta Pode custar nossas vidas Só de olhar para os infermes fugirem Eu falei todos vocês existirem O morto aqui é mais forte de uma de vingante Meu, não me assistirem